Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Adson Ferinha, essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir Nadia e sonferinha Vora gente O repertório que machuca, velho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudo esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudo esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Eu nunca mudo esse cara Menos um maluco na noitada O repertório que machuca O repertório que machuca Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê? Por quê? Por quê? Eu sem você já não dou Nem sei voar Sonhar viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca O repertório que machuca Na edição ferinha Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Eu sem você Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia Todo diaJ Todo dia eu quiero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena mudar essa cena Consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Sucesso meu parceiro Felipe Farrar Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Tome áudio pra você Depois de arraser Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada, sou o seu Mas sou eu, tu é errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com o contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver O maglônia aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De uma salva Você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azer Os meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada, sou o seu Mas sou eu, tu é errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com o contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De uma salva Você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferinha Pra tocar no seu coração E no paredão Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho Que show véi Sucesso Essa é pesada demais Mas você de mente Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que você tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Oh vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adson Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Atualizou! Será estado com o quê? Bora, Claminha! Tá ok Tu é gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua marquinha de biquíni Dá maior pressão Tu querendo rever Esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, toma, toma E bolaê, brisaê Hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer Pode até subir, descer Do papinho Faz assim Vem que vem, vem que vem de mim E hoje eu tô facinho Dó que tô femê Toma, 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 toma Toma, 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 toma Essa é pra tomar cachaça, e pra bater no paredão, menino Scalos meia e papá Berecha no dung, filho, véi Tu tá ok, tu é gostosa, então joga atultão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pagodão Toma, 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 toma Alvim no barzinho Alvim no barzinho Alvim no barzinho E bola, e brisa, e hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, faz assim, vem, 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 vem E hoje eu tô facinho, tô, que tô, que tô facinho Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma E putariazinha gostosa, hein? Então, então, toma, 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 toma Bota os tempos pra trabalhar, vai menino Arrocha, 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 arrocha Vem com a cereça do dog Pra você apaixonar E dançar com a gente E dançar com a gente Ao vivo no passe Chegou o fim de semana, bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa, o churrasco vai rolar O culé tem gelo, cerveja trincando Paredão tocando, a galera embrasando Piscina tá cheia, o sol tá rachando Célula vibrando É a vina chegando E vamos embrasar Cachaça vai rolar E ela vai sentar E vamos embrasar Chegou o fim de semana, bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa, o churrasco vai rolar O culé tem gelo, cerveja trincando Paredão tocando, a galera embrasando Piscina tá cheia, o sol tá rachando Célula vibrando É a vina chegando E vamos embrasar E ela vai sentar O brega vai tocar E vamos embrasar Vem, vem E vamos embrasar Cachaça vai rolar O brega vai tocar O brega vai tocar E vamos embrasar E vamos embrasar E vamos embrasar É o brega do blog Não sei buscar nada Sim, não sou de nada